E ver como é que estaremos nós, ou pelo menos a gente se dedicar a ser o melhor possível, a aproveitar cada gota dessa água que é a nossa passagem por aqui, para que a gente saia daqui melhores, para que a gente saia mais livre, mais leve, se formos comparar com o que Sócrates fala, de ser mais pesado, ser mais leve, que a gente possa sair mais leve, porque a gente foi verdadeiro, porque a gente se encontrou, porque a gente conheceu o nosso lado belo. Nós temos, meus irmãos, muitos defeitos, a gente tem muitas paixões, a gente tem muitos vícios, estamos ainda apegados às coisas, mas se a gente não trabalhar para se modificar, para encontrar cada vez mais esse belo e esse perfeito, e essas coisas todas que a gente diz que quer, a gente não sai do lugar, a gente não sai de onde a gente está. Eu acho que esse é o sentido mais importante que Jesus veio dizer, que ele veio trazer, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, mas não a espada no sentido histórico das lutas sangrentas. Depois de Jesus, tivemos 18 séculos de lutas, lutas e lutas, mais sangrentas do que as políticas, em nome de Jesus e em nome do amor. Olha, a gente não entendeu nada, não entendeu nada que ele falou. Aí veio o espiritismo, que todo esse tempo foi à toa, esses 18 séculos aí foram à toa? Não. Vêm espíritos que vêm preparando a gente, vêm mostrando que a gente não entendeu nada, não entendeu nada. Aí veio o espiritismo, que veio clarear mais ainda, mas a mensagem, como é de Deus, como é a verdade, como é imutável, vem lá de Sócrates, vem andando aí pela nossa caminhada junto com a gente. A gente tem que mudar, a gente precisa mudar, mas não porque é certo ou errado, ou porque a gente é feio e precisa ficar bonito. Esse mesmo poeta Rumi diz assim, para além do campo das ideias, do certo ou errado, existe um campo, lá eu te encontrarei. Então a gente precisa trabalhar de mudar essa imagem, a imagem da gente mesmo, acima disso, de bem, mal, certo e errado, mas como espíritos, como parte da criação, como caminho evolutivo, como amor. Ele é dito como poeta do amor, então lá eu te encontrarei, o amor. O amor vai nos encontrar quando a gente consegue subir esses degraus, quando a gente consegue fazer essas mudanças, quando a gente consegue ser forte, quando a gente consegue ser mais belo, se aproximar da beleza. Então temos que parar, parar, parar de falar que é feio, ou que de acusar, né? São algumas dicas que a gente pode ter de como a gente vai mudar hoje, né? Aí tivemos lá Sócrates, que vai falando disso, né? Que fala também que a gente tem um gênio, após a nossa morte, o gênio nos leva ao lugar de julgamento, e depois a gente vai voltar, reconduzido por numerosos e longos períodos. Aí fala em demônio, que na época demônio não era usado nesse sentido, que a gente usa, mas era, é um espírito amigo que está com a gente, ou é um espírito, um anjo protetor, e não é necessariamente mal, mas que está sempre acompanhando a gente. Então mais um motivo para a gente se manter forte também, porque esses espíritos estão aí, Deus não se comunica diretamente com os homens, Deus se comunica através de uma legião infindável aí, de espíritos de diversas categorias, dos mais puros aos que são trabalhadores, para nos ajudar. Nós também seremos espíritos assim, quando a gente resolver dar um estalo, e procurar as coisas onde a gente pode encontrá-las, concentrar a nossa atenção. E hoje, a nossa vida, hoje aqui, o que a gente pode fazer então para fazer isso, né? A paz, é procurar essa paz que é verdadeira. O que Jesus fala da espada é isso, é mexer, é a gente rasgar e abrir dentro da gente essas coisas, deixar isso de lado, se transformar, continuar o nosso caminho. Nesse sentido, ele não veio trazer a paz, porque a gente entende paz o quê? Aquela coisa morna, né? Paz é um troço morno, que não tem emoção nenhuma, é aquele céu que a gente aprendeu, né? Em outras encarnações, nessa também, do pessoal tocando harpa, não fazendo nada. Então, para a gente, paz, é isso. Sucesso é ficar a vida, é ficar a passar a vida na praia, tem um carrão, tem uma casa, são coisas paradinhas, né? As coisas meio paradas. Então, não tem esse tipo de paz. Não é isso que é paz. Paz é a gente conseguir caminhar, é a gente ter essa certeza de que a gente está caminhando, é a gente ir ao encontro desse belo, dessa evolução. Isso traz paz, porque isso abre, né? Abre dentro da gente o belo, a consciência de Deus, abre dentro da gente as possibilidades, a gente sabe que está no caminho certo, isso dá força a gente para continuar, a gente tem que se ligar no que é positivo. Chega, gente, 18, 20 séculos de coisas ruins, de se ligar no negativo, chega. Hoje, né? Se antes era tão escuro, é como se o planeta estivesse envolvido numa luz tão densa, né? Numa névoa tão densa, e viesse um espírito aqui, outro ali, para trazer para a gente a luz, para a gente começar a entender as coisas. Com o espiritismo, esse caminhar está se acelerando. E hoje a gente vê que a luz vem de vários lugares, sabe? Como se estivesse furando essa escuridão, e que não adianta a gente não querer ver. A gente está sendo quase que atropelado pelas verdades. E a gente continua no mesmo lugar, empacado, continua procurando o troço que perdeu lá no beco aqui, debaixo de uma luz, continua como se fosse, como um mago que chega, né? Para a gente, e pergunta, ah, vocês querem um banquete? É de graça, e todo mundo quer. Aí ele começa a fazer mágica, divertir todo mundo, e aí ele pergunta, vocês querem jantar? Ah, não, a gente quer se divertir mais, a gente quer isso, se divertir, se divertir. E aí a gente passa a vida, sabe? Só se divertindo, nem comeu, nem fez o que devia, não trabalhou, a gente quer só isso, diversão. É isso que a gente está fazendo, quando a gente fecha os olhos, e não quer caminhar, não quer, sabe? Porque não quer, realmente não quer, né? Algumas coisas que eu acho que a gente pode pensar, em como mudar essa situação, uma delas é isso, a gente não se responsabiliza pelos nossos atos. É muito, a gente, o tempo todo, se desculpa, é um desculpismo o tempo todo. É porque são instintos incontroláveis, mas eu sou assim, né? Eu não consigo, eu sou assim, né? Eu comi aquele doce, porque eu, é mais que eu, é mais forte que eu, ou eu soquei a cara do cara lá, no trânsito, que saiu do carro, que me xingou, porque é maior que eu, não é maior que você, é você. Você, em algum momento, decidiu e escolheu isso. E a gente faz isso o tempo todo, de não se responsabilizar. A gente fala que, por exemplo, você trabalha no lugar, e se você está fazendo uma coisa que você nem concorda, não, mas é porque são as regras do lugar. Eu estou aqui, então eu tenho que seguir isso. Se a gente parar para pensar um pouco, não é bem assim. Por exemplo, um exemplo, uma professora numa escola, que aplica a prova para os alunos, e aí ela diz que ela não concorda com prova, porque não avalia ninguém. Mas, ela tem que dar a prova, porque ela está na escola, que tem que dar a prova, é assim que se avalia. Se ela for olhar, lá dentro dela, na necessidade dela, nos sentimentos, se ela for observar o que ela está sentindo, sem julgamentos, o que ela vai perceber? é, eu aplico a prova, porque eu quero estar empregada. Porque se ela, em algum momento, ela decidiu, né, acatar aquilo, ao invés de, ir para outro lugar, onde ela pudesse fazer aquilo que ela considera certo. A gente sempre tem escolha. Né, no julgamento de um, vamos supor, um policial, esses nazistas, diz, não, eu fiz porque eu tinha que fazer, tenho que fazer. Mas, você fez, ah, eu tenho que fazer. A gente não tem que fazer nada. essa, quando a gente se pegar falando, eu tenho que, acende a luz vermelha, porque tem alguma coisa errada. A gente não tem que nada. Os pais, né, pessoas que tem alguma, é, posição de autoridade, pais, professores, administradores, qual que é a posição nossa? A gente acha que tem que fazer muitas coisas. Em geral, que a gente tem que mudar os outros. A gente tem que fazer com que os nossos filhos, né, se, fiquem naquele quadradinho do bonito. Mas bonito, que as pessoas, né, a sociedade acha que é bom. Tem o que? A gente não tem que nada. Quando a gente fala isso, tem o que, a gente não está se olhando. A gente tem sempre que olhar isso sim, para ver, observar o que a gente fala. Porque as palavras podem ser janelas, ou podem ser paredes. Então, dependendo da maneira como eu falo, você tem que fazer isso, porque eu acho certo. Você está fazendo uma comunicação, né, você está se comunicando de uma forma, que aquilo vira uma parede, não vira uma janela. se você coloca a mesma coisa de outra forma, né, se você aprende a colocar a mesma coisa, eu tenho necessidade que você guarde as suas meias, ou que você ponha para lavar, porque o ambiente onde a gente explicar, né, conversar, colocar, qual é o seu sentimento. Eu fico irritada quando eu vejo uma meia aqui, outra lá, a mochila aqui, o tênis aqui. você não tem que guardar porque eu estou mandando. Mas, sabe, a gente vive num ambiente onde a ordem legal, que a gente vive num ambiente limpo, eu fico irritada, a gente tem que se mostrar, que é um sentimento que a gente não gosta, né, eu fico irritada de ver que você faz isso, mas você podia, né, juntar a sua meia, quando você tirar, não deixar aqui, botar lá dentro do cesto. São maneiras de fazer as coisas. Quando a gente muda a maneira de fazer as coisas, não significa que a gente não vai fazer. Mas, vocês acham, pensa bem, que quando a gente quer impor alguma coisa para alguém, que realmente isso tem resultado, a pessoa pode até se enquadrar, enquanto está sobre o nosso tacão, mas ela não aprendeu nada com isso. Ao passo que se a gente for sincero, se a gente se abrir, se a gente for amoroso, se a gente deixar o outro ser também, ele vai aprender a se comunicar de uma forma diferente. Aprender a fazer as coisas de forma diferente. Então, esse é um tipo de, quando a gente não assume a responsabilidade por tudo aquilo que a gente escolhe, a gente está entrando nessa do mundo, a gente está saindo do nosso caminho, a gente precisa disso. A gente precisa ser amoroso, a gente precisa se abrir. Gandhi falou uma coisa, que eu acho que é muito legal. A menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. Então, tudo aquilo que a gente deseja que o mundo seja, a gente diz que o mundo é impiedoso, o mundo é cruel, não tem espaço para o amor, porque a gente não dá espaço para o amor. Tudo que a gente quer que aconteça fora de nós, a gente tem que fazer uma revolução dentro de nós. grandeza.